Opa! E aí? Hoje eu tô aqui mais uma vez no King Legacy, todos os vídeos que eu fiz aqui nesse jogo sobre o grande update que ele teve semana passada, tecnicamente, eu fiz um vídeo completinho, mostrando pra vocês tudo bonitinho, demonstrando e etc. Porém, dessa vez, eu sou obrigado a dizer que nesse vídeo eu falei, calma, esse vídeo vai ser certinho, explicadinho, bonitinho, tudo tranquilo, porém, eu não vou conseguir demonstrar exatamente nada. O que acontece? Hoje eu vim falar pra vocês sobre a grandiosa Ioro V2. A que eu tenho aqui ainda é a V1, eu tava na luta, cara, pra conseguir essa versão da Ioro, essa atualização pra vocês aqui, pra fazer um vídeo mostrando claramente a Ioro V2 e também ensinando como é que faz pra você pegar a Ioro V2. Mas, pois é, muito tempo tentando mais de 20, 30 kills na parada que a gente tem que matar pra conseguir e simplesmente nenhum resultado, nenhum sucesso. Então, cara, eu desisti e no futuro, quando eu conseguir essa Ioro V2, eu trago um vídeo pra vocês, mas nesse vídeo aqui eu vou apenas ensinar pra você como que você faz pra conseguir, beleza? A maioria dos vídeos que tem sobre Ioro V2 é vídeo gringo, então eu resolvi vir aqui e fazer um vídeo BR pra você poder ter essa noção, tranquilo? Como eu disse, infelizmente, não vou conseguir fazer como os outros vídeos onde eu demonstrei na prática, eu peguei a Muramassa, Muramassa Weekend, ensinei como é que faz pra pegar, também teve a Longa Evos, que é muito rara também, que eu consegui e mostrei pra vocês, ensinei como pegar, mas dessa vez, cara, não tive o sucesso e eu não quero deixar o hype da Ioro V2 passar, beleza? Então é o seguinte, como que você vai fazer pra conseguir essa Ioro V2? A primeira coisa que você precisa fazer é comprar a Ioro V1, né? Você precisa vir aqui na loja e gastar milão de Robux na Ioro. A primeira coisa, obviamente, é você ter a Ioro V1. Depois que você pegar a Ioro V1, você precisa também estar aqui no segundo mundo, né? No segundo mundo é bem importante você estar aqui, porque senão não tem como você fazer. É, eu tô explicando pra... né? Tô deixando bem mastigado pra vocês. Depois que você chegou aqui, tem a Ioro, você vai precisar de um item, um acessório. O nome do acessório é esse aqui, Night Necklace. Esse aqui é o colarzinho lá do Mihawk, eu vou equipar aqui pra vocês poderem ver. Ele é muito da hora, muito legal e ele, como você pode ver aqui, é lendário, beleza? Pegar a Ioro V2 já começa difícil nesse colar, porque você só consegue esse colar fazendo aquele modo Ride, onde você vai lá e enfrenta vários inimigos por wave. Eu vou mostrar pra você aonde que você faz isso, beleza? E vai estar passando na tela pra vocês aí uma demonstraçãozinha de como é que funciona, caso você seja novato no jogo e não saiba exatamente como é que funciona essa parada, beleza? Mas você vai lá, wave 1, depois wave 2, 3, 4, 5, enfim. O boss que dropa esse item só aparece na wave 30 e você só tem duas vidas. Se você perder as duas vidas, já era, você morre e não tem o que você fazer. Então você tem que chegar na wave 30 com essas duas vidas e ir lá e derrotar o boss com a galera, beleza? O item, ele é muito difícil de conseguir, a porcentagem dele é bem baixa. Então, você não vai conseguir de primeira, beleza? É aqui que você faz o modo Ride, vai até 6 pessoas. Mas, digamos que você foi muito cagão, muito sortudo e derrotou o boss da wave 30, que é bem difícil de chegar, e dropou de primeira o Knight Necklace. Aí, você vai ter que ir pro segundo passo. O segundo passo é enfrentar o navio, cara. O navio fantasma. O navio fantasma, ele spawna a cada 3 horas. Pois é, 3 horas já vê aí mais dificuldade. E você pode spawnar também caso você tenha Robux, certo? Custa 350, como vocês estão vendo aqui. E você precisa derrotar ele com uma galera e pegar os baús que vão estar debaixo da água. Como que você vai fazer pra pegar esse baú? É aí que vem o detalhe. Você consegue afundar na água, agora tem essa mecânica no jogo. Porém, você vai tomar dano caso você tenha Akuma no Mi. E não dá pra derrotar esse barco sem Akuma no Mi. O barco tem a vida de um Sia. Acho que é 7 milhões e 500 de life. É absurdo o life dessa criatura, desse barco. Mas é. Então, pra você derrotar se você precisa de um Akuma no Mi, é a minha dica. E pra você pegar esse baú que tá debaixo da água, você vai precisar de um item chamado Bubble. Acho que é mais ou menos esse. É esse negócio aqui, cara. Essa bolha. Na verdade não é Bubble, né? Bubble é bolha em inglês, mas é Bolitos. Pra você comprar esse Bolitos, você tem que vir aqui e falar com esse cidadão. Esse aqui é o vendedor da bolha. Ele vende o Bolitos por 5 milhões. Baratinho, né? Uma bolha. Baratinho. E daí, cara, você clica, equipou. E você vai poder olhar pra baixo aqui, ó. E afundar na água, cara. Loucura esse negócio aqui. Bem diferente, né? Bem diferente. Mas aí, beleza. Foi lá. Pegou o baú. Você tem que ter sorte de dropar um título. Não é um item, é um título. O nome do título tá passando na tela aí pra vocês. Beleza? Esse negócio tem a raridade de 0.33%. Eu não sei se o XX Drop que a gente tem, que a gente compra, a Game Pass, ela faz alguma coisa com esses baús. Aumenta a sua chance. Se aumentar, vai pra 0.66. É menos de 1% ainda assim. E, cara, aí que tem que ter muita sorte mesmo. Você vai lá, dropa esse título. Beleza? Que é alguma coisa verdente. Passou na tela pra vocês aí o nome dele. Então tá, você tem aí Ouro V1 aqui, padrão igual eu tenho. Conseguiu esse título. O que mais você vai ter que fazer? E tem o colar também, né? Você agora vai ter que derrotar um Sia. Como assim derrotar um Sia, Gox? Pois é, vai derrotar um Sia. Se você joga em servidor público, provavelmente alguém já deve ter derrotado o Sia e já fez o serviço pra você. Mas se você joga em servidor privado, você vai ter que derrotar um Sia pra poder desbloquear aqui esse laboratório, beleza? Esse laboratório, ele tá com a porta fechada e ele só desbloqueia a porta quando você derrota um Sia. Não só isso. Você só consegue interagir com os NPCs que estão aqui depois que você derrota o Sia. Ele só aparece quando você derrota, beleza? E aí quando você derrotar o Sia, ter o verdante que dropou do chip, a Yoro e o colar, você vai equipar tudo e vai vir falar com o NPC da Yoro, que vai tá mais ou menos por aqui. São três NPCs. Eu acho que ele tá nessa árvore aqui, cara. São várias árvores. Eu acho que é essa daqui. Ele vai tá mais ou menos aqui e daí você vai falar com ele e vai evoluir a sua Yoro. Pelo que eu me lembro, não custa grana, não custa dinheiro, nada. Também, né? Todo esse processo, toda essa dificuldade seria esculacho demais se cobrasse alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? E daí já era, cara. Você conseguiu a sua Yoro V2. Eu sei que fazer um vídeo assim sem conseguir demonstrar muito, demonstrar a própria Yoro é um negócio triste. Mas, cara, eu não ia... Eu não tô conseguindo o maldito item. Tá muito difícil e eu queria realmente fazer um vídeo pra vocês mostrando como é que pega, fazendo um showcase, negócio completo. Mas, dessa vez, não teve como. E se eu deixar passar muito tempo, vai passar o ânimo do negócio e, geral, vai perder o interesse. Então, eu tenho que aproveitar. Já passou um bom tempo já. Eu já sabia muito tempo sobre isso. Tava aguardando pra poder deixar pra fazer um vídeo explicadinho pra vocês. Pegando a Yoro V2, mas não teve como. Bom, eu vou continuar na luta. E quando eu conseguir, eu trago esse vídeo pra vocês, beleza? Mas, o primeiro passo tá aí. Como conseguir a Yoro V2 aqui no King Legacy. Deixei tudo explicadinho pra vocês. Nem todo mundo explica todos esses detalhes do colar, do bolitos, de tudo isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E eu que eu tenho ajudado vocês mais uma vez com essa, beleza? É nóis, então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí